O morador da Gurita, o chefe lá era Timarim, né? Timarim, mas tinha Geraldo, que morava do outro lado ali, beirando o Cogre da Gurita. Do lado de cá, onde era a minha mãe, a Cogre chamava Cogre do Saco. De cá do Saco tinha meu pai, tinha Apricho, o Apricho é o pai do Bastião, Carapina, que hoje é ali onde foi de Valdemar, nem sei quem é dono daquilo lá hoje. É ali, pensamos, né? Ali é do Lindo, né? Finado morreu agora há pouco tempo. Aí ficou, tinha lá do outro lado, beirando o Cogre da Gurita, tinha a Tia Vitória, que era a mulher do Pedro Santo, tinha o Tio Bendito Alves, Sindô e Paulo Tavares. Era o pessoal que tinha, e cá em cima na cabeceira do Cogre do Saco era o Sariema, o Bendito Sariema. Esse povo acabou tudo, né? Não, o Sariema ainda tem, é que os outros acabou tudo, o povo tinha gerado hoje, não tem ninguém. É que você não vê palácio, mudaram tudo, algum, você não foi pra Brasília, foi pra outra cidade, foi... Agora, desse povo ainda tem aí, que tá embirrado aí, a vovô, porque a vovô foi enterrada ali, né? Tá lá, vovô. Tá lá, embirrado, sai mesmo. Vovô, Tibindito, tá tudo aí. E a avó da minha mãe... Deu pra contar? Tá lá. Tchau. Tchau.